Música Quando eu tinha sete anos, minha mãe colocou eu aqui. Porque não tinha disciplina, ficava na rua até meia-noite jogando bola, andando à toa, não respeitava ninguém. E aqui, daí eu nunca saí daqui, fiquei aqui até nos 15. Uns três dias depois que ela me colocou aqui, uns três dias eu chorei. A coisa mais difícil foi ficar longe da minha família. O que você gostou sobre o rosto? Bom, os caras estão na fase de aprendizado. Eu gosto que eles aprendem, né? Eu gosto de ensinar eles. Também gosto de aprender, né? Mudou. Eu, antes, não tinha muita paciência. Não gostava que ninguém falasse comigo, tipo assim, faz isso, faz aquilo. Eu aprendi a ter paciência, aprendi a escutar as pessoas. Eu gostaria que continuasse. Eu tenho mais de 5 mil estudantes. Eu estou 100% sure, sem dúvida, que você tem muita talentação. Você tem muito tempo, muito tempo, muito tempo, muito sensível para a cães. Você vai fazer uma boa pessoa, e uma boa professora. Você tem tudo para ser bom. Eu posso ver, como alguém vai se tornar. E eu sei que se você continuar e aprender, você vai ser um dos melhores no Brasil. Sem dúvida. 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 Tchau, tchau.